Olá, eu sou o Eduardo Foreste. Eu sou a Filipa Pinto. E eu sou a Helena Renneman. Juntos formamos a Foreste Design, um estúdio especializado no desenho e redesenho de identidades visuais. Já colaboramos com empresas como Salve, Lopes, Companhia das Letras, Editora Planeta e artistas como Marcelo D2. Temos histórias diferentes de vida. Alinhavadas com algumas paixões em comum, como as cores, o bom humor e as causas sociais. Acreditamos que o design pode influenciar as mudanças do mundo. Também somos obcecados por objetos antigos e a história que está por trás deles. E isso se aplica ao design. O redesenho de identidade é um processo abrangente, que reúne várias disciplinas. Nesse sentido, conhecer a trajetória e a personalidade das marcas é o primeiro passo para fazer uma mudança eficiente. Nesse curso da Domestika, vamos ensinar a redesenhar uma identidade visual desde o briefing até a apresentação para o cliente. Como projeto final, você vai escolher uma marca para trabalhar. Pode ser um cliente seu ou uma empresa conhecida. Para começar, vamos falar um pouco sobre a nossa metodologia, como atraímos clientes e como alinhamos o nosso propósito aos nossos trabalhos. Daí vamos explicar o que é uma identidade visual e quando ela precisa de um redesenho. O que pode ser uma evolução ou uma revolução para a marca. Vamos à prática. Hora de conhecer melhor o cliente e fazer a pesquisa da concorrência. O passo seguinte é criar um mood board, para depois mergulhar na história e função do logotipo antes de desenhar o nosso projeto. Vamos escolher a tipografia e seus desdobramentos, e a paleta de cores, levando em conta as vantagens e limitações de cada sistema. Daí veremos como utilizar fotografia e grafismos, além da importância das composições, os chamados Key Visuals. Finalizaremos com aplicações de identidade visual e com dicas para apresentações cativantes. Ao terminar esse curso, você vai saber como extrair a essência de uma marca e como transmitir seus objetivos em peças visuais. Para acompanhar as aulas, você precisa de conhecimentos básicos de algum programa vetorial ou de manipulação de imagem. Descubra como construir identidades visuais de forma eficiente e criativa. Legenda Adriana Zanotto